Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Câmara. Últimas notícias dessa quinta-feira está no ar e nós começamos essa edição com informações do Legislativo Cubatense. Hoje pela manhã foi realizada a audiência pública da saúde, na qual foram discutidos diversos assuntos, dentre eles a situação da dengue no município. Vamos conferir. Foi realizada uma auditória do Ciesp, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Uma audiência pública da saúde para a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2023. O presidente da Comissão Permanente de Saúde é o vereador Marcos Roberto Silva, o Tinho, que fez alguns questionamentos ao secretário adjunto, Márcio Luiz Amorim. Porém, o vereador acha super importante essas audiências para esclarecimento à Comissão Permanente e à população. Pois é, de volta à presidência da Comissão de Saúde, onde a gente tem trabalhado bastante em cima da área da saúde, que é uma pasta extremamente importante. E hoje foi feito aqui vários questionamentos, não só desse vereador, mas de todos que participaram dessa audiência pública, no sentido de melhorar ainda mais aquilo que nós já temos. Um serviço para dar agilidade, facilidade nas consultas, nas UBS, nos exames, aos pacientes, que tenham um acesso mais rápido para que possam resolver essas questões. E entre outros assuntos, como a Covid, a própria Dengue, que hoje está se virando uma pandemia também. E isso cobramos da Secretaria de Saúde, que faça um plano emergencial ao combate à Dengue, à volta dos testes de Covid para todas as unidades da nossa cidade. E a Dengue não é diferente. O ex-vereador Márcio Nascimento esteve aqui e tocou no assunto extremamente importante, o carro que estava parado da Dengue na cidade. Seria importante a volta deste automóvel, não? Pois é, importantíssimo, né? É o que se faz a prevenção, né? Então, não podemos deixar para tratar da doença. Até porque é uma doença importante, é onde paciente, muitos têm acontecido de vir a óbito. Então, extremamente, a cobrança desse carro para que volte para dar agilidade, para prevenir, para essas ações, para que a população minimize essa situação. E aqui a gente deixa um recado que todos têm essa preocupação de verificar, de estar vendo seus quintais, água acumulada, porque isso realmente traz sérios problemas e é isso que a gente quer evitar. O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Márcio Azenha, e os vereadores Rony Dubar, vice-presidente da comissão, e Guilherme Dussalão, também estiveram presentes e ambos pediram esclarecimentos à representante da Damasco Atenção Primária e ao Instituto Alfa. O secretário adjunto respondeu aos questionamentos feitos por todos e ainda falou a respeito da Dengue e Covid. Sim, com certeza. E muito mais do que justificar aquilo que foi executado, é também dar oportunidade para uma discussão de ideias, para a gente aprimorar a nossa saúde em Cubatão e dar acesso ao paciente que ele merece. Vários questionamentos foram feitos a você, aos munícipes, enfim. Dengue e a Covid, como é que a Secretaria de Saúde está trabalhando sobre isso? Sim. Em relação à Dengue, as equipes de endemias estão visitando os bairros, fazendo aquela visita de orientação durante a semana, especificamente na sexta-feira, fazendo algo mais intensivo, visitando de casa a casa, verificando os criadores. E é importante que todos mantenham a sua casa em ordem, lembrando aqueles requisitos, não deixar juntar água, para que possa ter uma melhor condição de vida. Ou seja, cada um de nós fazemos a nossa parte. Exatamente. Cada um fazendo a sua parte, com certeza, a gente vai ter um índice de contaminação da Dengue bem menor. Existe a preocupação também com relação à Covid, né, Marcos? Exatamente. Isso é uma questão não só aqui em Cubatão, na região nós temos visto isso, e com todo o Brasil, né? O número de casos de Covid tem voltado a subir, e é importante que cada um dos munícipes faça a sua parte também, que é se vacinando. Então, muitas pessoas estão aí só com uma dose feita, duas doses. Procure a unidade próxima da sua casa, a unidade básica de saúde, converse com a equipe, leve ali o seu cadastro, verifique se você tem vacina em aberto, e faça todas as doses. Mesmo que já, por exemplo, lá atrás, se vacinou as quatro vezes, ainda há necessidade de mais uma? Isso, completa lá. Tem agora a bivalente, faz todo o ciclo de vacina, para que você tenha segurança. Óbvio, não vai, ela não evita que a pessoa seja alcançada pela Covid, porém, ela reduz muito, né, a questão de internação e óbito. E nós vamos continuar falando do trabalho do Legislativo, em nossa nova série, que vai trazer para você uma prestação de contas com relação às emendas parlamentares. E hoje, a gente vai falar um pouco sobre as destinações do vereador Rafael Tuca. Confira. No exercício de 2023, cada vereador teve à sua disposição um montante de R$ 2.099.572,00, para destinar dentro do orçamento municipal, como emenda impositiva. O vereador Rafael Tuca mandou R$ 40.000,00, para o Centro Municipal de Educação à Distância, que irá adquirir dois servidores, que irão facilitar o acesso por parte dos alunos. Já a Associação Cultural em Sena Brasil, responsável pela apresentação da Paixão de Cristo, que ocorrerá no dia 29 de março deste ano, recebeu emendas de alguns vereadores, entre eles, Tucla, que destinou R$ 84.000,00. E, por fim, os amigos da banda Marcial de Cubatão irão receber R$ 300.000,00, para tocar em dois projetos. Ou criando oportunidades, que fará diversas apresentações realizadas pela Orquestra de Metais e percursões de Cubatão e seu corpo de dança. E o projeto Vozes e Poesias, o coral da terceira idade Raízes da Serra, sob a regência da maestrina Sandra Diogo Moço. E vem chegando aí o mês de março, que deve trazer chuva acima da média aqui para a nossa região. Vamos ver o que diz a previsão do tempo para esta sexta-feira, dia 1º. A sexta-feira será de sol entre nuvens, alternando com períodos de chuva a qualquer hora. A temperatura estará mais amena no período da manhã, devendo se elevar ao longo do dia, com mínima registrando 24 e máxima 28 graus. Os ventos sopram leves durante todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 77% e 97%. E o projeto Eco Barreiras realizou mais um mutirão no Jardim Casqueiro. O Zé Barbosa acompanhou a ação e traz os detalhes para a gente. Hoje nós estamos aqui no Jardim Casqueiro, viemos acompanhar um dos seis mutirões que são previstos pelo projeto Eco Barreiras ao longo do ano. Esse foi especial, pois representantes do município de São Vicente, de Santos e de Cubatão estavam aqui junto ao Ministério Público para avaliar o trabalho que vem sendo feito. Ali ao fundo a gente pode ver o pessoal trabalhando e também o montante de lixo que foi retirado do nosso manancial. Hoje nós tivemos a oportunidade de recepcionar o pessoal do Ministério Público. A técnica Alana veio representando o Gaema, a Baixada Santista. Nós, os municípios aqui da Baixada, especialmente Cubatão, Santos e São Vicente, respondemos a um inquérito civil que trata justamente da necessidade de limpeza aqui do manguezal, dessa faixa do rio Casqueiro. E Cubatão fez a lição de casa, nós temos esse projeto, o Eco Barreiras, já estamos indo para o segundo ano de projeto. É um projeto muito bacana, deu resultados muito positivos para Cubatão, para a região, de modo geral, por conta da preservação do meio ambiente. E Cubatão saiu na frente, fez um projeto bacana, com reconhecimento regional. Representantes dos municípios de São Vicente e Santos falaram sobre o projeto e as contrapartidas de suas cidades para o auxílio à preservação dos mananciais. Essa ação aqui em Cubatão, ela é fundamental, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente, pelo secretário Alamo, porque aquilo que nos conecta, também nos desafia. Esse rio Casqueiro, os braços de mar, isso acaba conectando os municípios. Então, nós temos Santos, Cubatão e São Vicente aqui, acabam recebendo resíduos um do outro. E a gente precisa ter iniciativas, educação ambiental, iniciativas como essa, de contenção de resíduos, para que a gente possa realmente mudar a realidade. Hoje, ainda há muito resíduo no mangue da Baixada Santista. Então, cada município está fazendo a sua parte. E aqui, Cubatão, mais uma vez, dá um exemplo, e um bom exemplo, de como a gente pode falar de educação ambiental e mostrar na prática como que o lixo acaba agredindo a natureza. É muito importante, né? É importante que todos os municípios atuem em conjunto, no combate ao lixo no mar e na proteção do meio ambiente. São Vicente também tem um projeto de ecobarreiras, de extensão um pouco menor, aqui são 300 metros, são duas ecobarreiras, totalizando 50 metros, em São Vicente, em dois canais, no Rio da Vó e na Rua do Japão. Aí lá a gente coleta aproximadamente 3 toneladas de lixo por mês. É um termo de colaboração também, de um TAC, verba de um TAC. E é isso, é importante que todos os municípios atuem em conjunto, né? Já a representante do Ministério Público deixou as suas impressões sobre o projeto Ecobarreiras. O projeto em si, ele é muito importante, eu gostei bastante de conhecer um pouco da atuação do pessoal e, de fato, a instalação das ecobarreiras contribui bastante para a preservação do mangue, a retirada dos resíduos sólidos também é uma atividade de concentração da população, especialmente voltada para a educação ambiental. E o professor de educação ambiental responsável por essa parte do projeto falou sobre a atuação com a conscientização da população em geral. Nós atuamos em várias frentes, né? Na verdade, a nossa frente, ela é complementar, né? E importante no elo de ligação entre o grupo operacional e a comunidade. Por quê? Não basta apenas o grupo operacional retirar os resíduos da margem do rio. É preciso que haja uma mudança de comportamento. Então, é dessa forma que nós trabalhamos. Nas escolas, nas feiras livres, nos parques, praças, nós atendemos um grupo em geral, de todas as idades. Por quê? Qual o objetivo? É que, com a mudança de comportamento, nós tenhamos um meio ambiente melhor. E ainda falando sobre educação, aqui no Brasil, nós comemoramos essa semana o Dia do Livro Didático. Uma data criada para homenagear uma das ferramentas essenciais para a formação educacional do estudante brasileiro. O Jones Muniz nos fala mais a respeito. Na semana do Livro Didático, convidamos o professor Gilmar Tenório para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre o tema. Acompanhe essa entrevista exclusiva e saiba mais sobre a importância desses materiais na educação. Bem complexo, mas digamos que a própria estrutura, o livro didático já é uma conquista. No século XX, começo do século XX, quando tem a formação dos professores que a gente começa com as universidades e tem-se um olhar justamente para esses livros e como fazer esses livros para os alunos. Na década de 70, a gente tem um investimento e hoje a gente tem um programa nacional do livro didático. Se gasta muito dinheiro e é um dinheiro do contribuinte que volta para o contribuinte na forma de livros para os filhos. É um material imprescindível. Ele em si, ele não é simplesmente o material, mas é um dos materiais, eu diria que o dorso do ensino hoje no Brasil. A espinha é o condutor da ferramenta, digamos assim, para se trabalhar em sala de aula. É importantíssimo. O livro nacional, o programa nacional é muito importante. Os livros didáticos, eles são pensados com as novas, digamos, metodologias de ensino e essas metodologias, elas visam o melhor aproveitamento do material e o melhor desenvolvimento das habilidades e competências que os alunos têm que desenvolver no decorrer do ano. E o livro traz atividade, proposta de atividade para que se possa fazer isso. O professor bem instrumentalizado, atualizado, estudado, atualizando, formando, ele consegue desenvolver um trabalho com os livros em sala de aula. Aqui a gente tem muitos, muitos livros, e grandes livros, grandes editoras, grandes autores, boa qualidade, ótima qualidade dos livros didáticos. O professor afirma que a união dos professores com a unidade escolar para estarem envolvidos no livro didático é importante para o aprendizado dos alunos. Olha, o livro didático, como tem já o programa nacional do livro didático e o dia do livro didático, é o momento dos professores refletirem junto com a equipe escolar, a importância que se tem para a aprendizagem dos alunos. Então, qual é a ferramenta, digamos assim, que se trabalha na escola, que vai possibilitar o desenvolvimento dessas habilidades, o ensino-aprendizagem mesmo, com os alunos e os professores. Então, esse momento de reflexão nas trocas diárias, nas formações, nos HTPCs, que são importantíssimos, que se discute todas essas questões. e isso daí possibilita com certeza um momento, digamos assim, de sapiência para que se tenha um norte sobre a educação no país. Perguntei a ele se a metodologia usada na cartilha Caminho Suave pode ser reaproveitada na educação atual. E a resposta foi clara e objetiva. Passou. Não, Caminho Suave já foi superado. A gente tem a memória afetiva da Caminho Suave, mas a metodologia ela já está bem posta de lado e a gente tem aí bons livros didáticos que faz com que a criança tenha um aprendizado digamos mais reflexivo. A criança ela vai construindo passo a passo as suas habilidades e as suas competências. Ele ressalta que os livros didáticos também estão se adaptando à era digital, incorporando recursos interativos e multimídia para enriquecer a experiência de aprendizado dos alunos. As editoras elas têm trabalhado na conversão desse livro físico também para ambientes virtuais tanto em PDF como lugares que é possível trabalhar essas habilidades e competências que os livros trazem mas para o meio digital e ainda que a gente tem agora as nossas telas interativas em todas as salas de aula isso é um ganho muito grande e a gente pode também nos oferir também na sala de aula dessas novas mídias que as editoras têm trabalhado trazendo o livro didático para o mundo digital tem sido perfeito e o projeto um toque de cidadania realizou ontem uma apresentação exclusiva aos familiares dos alunos da escola Anchieta e eu e a Tarsila Vaz também vamos lá conferir esse evento que por sinal foi muito bacana dá só uma olhada a noite da última quarta-feira foi especial para dezenas de famílias cubatenses foi dia de conferir o resultado do trabalho desenvolvido pelo projeto um toque de cidadania Naomi Padre José de Anchieta ao longo do ano meninos e meninas se dedicam a banda e ao corpo coreográfico ensaiando diariamente e aperfeiçoando seus conhecimentos musicais mas não só isso eles aprendem sobre respeito cidadania e desenvolvem suas habilidades sociais a Giovana é um exemplo disso o que deixa a mãe Simone toda orgulhosa para ela foi uma grande conquista era uma menina muito tímida e a música fez ela mudar totalmente o jeito de ser ela ficou mais confiante e mudou tudo mudou no estudo mudou entre os amigos mudou no dia a dia a responsabilidade que ela tem com a música hoje encanto os nossos olhos graças a Deus o projeto veio para mudar já o Gustavo que entrou na banda aos 10 anos de idade vem ganhando cada vez mais responsabilidade uma coisa que eu gosto vocês também tinham que testar porque a banda proporciona várias coisas tipo eu eu toco faz um tempo aí o Luiz veio me chamou para dar aula agora eu recebo uma ajuda financeira porque antes eu só jogava bola aí os meninos me chamam para vir para cá aí eu vim eu gostei eu continuei gostei do ambiente o Luiz é legal ele acolhe nós sabe atualmente o projeto atende 640 crianças e adolescentes em 11 escolas do município e de acordo com o maestro Luiz Carlos até o final do ano esse número deve dobrar é um motivo de orgulho porque a nossa banda esse ano completa 40 anos o projeto ele só cresce esse ano aqui nós estamos ampliando o projeto para mais 3 escolas o Lorena o Luiz Gustavo que é na Vila Natal e aqui do lado o Jaime João Césias nós temos que agradecer o vereador Tinho o vereador Topete o presidente da casa Kleber do Cavaco e o Afonsinho porque eles que esses 4 vereadores que estão mantendo o projeto musical é um dos melhores projetos que nós temos hoje dentro da nossa região né e é um projeto que era um sonho do ex-vereador Wilson Pio e esses 4 vereadores não deixou esse sonho acabar e o vereador Tinho acompanhou a apresentação e comentou sobre a satisfação em ver o projeto acontecendo espetacular né maravilhoso uma noite como essa né onde a gente tem a certeza que o investimento valeu a pena e vai valer muito mais né isso só nos dá a satisfação de poder ainda mais estar ajudando com responsabilidade até porque aquilo que se propôs o projeto da continuidade nós estamos conseguindo isso é mais um incentivo que está sendo feito aqui hoje né questão da premiação celular da bicicleta isso faz com que esses jovens esses adolescentes se empenham mais a cada dia para poder aprender a melhorar e para ser uma pessoa do bem que é aquilo que a gente entende que é necessário que vão levar isso para a vida deles muito bacana né e é hora de falarmos de esportes aqui no Últimas Notícias e depois da partida contra a Portuguesa o Palmeiras é o novo líder do Paulistão vamos ver os gols Palmeiras e São Paulo assumiram lideranças na noite de ontem o Verdão alcançou a ponta do Campeonato Paulista 2024 vencendo a Portuguesa fora de casa por dois gols a zero ambos os tentos foram marcados na segunda etapa Flaco Lopes abriu o placar ao concluir uma troca de passes de cabeça dentro da área aos 67 minutos e Gabriel Menino fechou a contenda nos acréscimos mandando um balaço indefensável ao arqueiro Palmeiras líder do torneio já o Tricolor passou com facilidade pela entra de Limeira aos 48 minutos do primeiro tempo Ferreira tabelou a bola com o Lucas e ainda driblou o zagueiro e o goleiro um a zero Tricolor já na segunda etapa em uma troca de passes entre Calera e Rames Luciano foi acionado e chutou forte no canto dois a zero São Paulo e para finalizar Luciano devolveu a gentileza mas antes fez fila conduzindo a bola e deixando a sobra com o gol livre para Rames Rodrigues marcar o terceiro gol conferindo a liderança do grupo D para o time da capital e após 20 anos sem disputar a Copa do Brasil a Briosa reviveu essa experiência na noite de ontem mas infelizmente o resultado não foi dos melhores para a equipe confira em jogo único pela primeira fase da Copa do Brasil a Briosa não conseguiu passar pela equipe do Caxias e assegurar uma vaga na segunda fase do torneio a equipe do experiente treinador Sérgio Guedes mesmo jogando em casa com um reforço de quase 5 mil torcedores não conseguiu impor o ritmo de jogo e foi atacada desde o início aos 41 minutos do primeiro tempo uma jogada que começou pela ponta esquerda a zaga da Briosa não afastou o perigo deixando a bola com o avante do Caxias que levantou com carinho para dentro da área na cabeça do Gabriel Silva que marcou o único gol da partida e dessa forma nós encerramos as últimas notícias dessa quinta-feira uma boa noite para você e até amanhã e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.